O porto da Imetame, em Aracruz, que já está em construção, terá capacidade de receber navios que transportam 150 mil toneladas de carga e que hoje não operam na costa brasileira. A profundidade das águas do porto é um dos fatores decisivos para receber navios maiores, já que a parte submersa desse navio também é maior. Desde o ano passado, a Imetame já investiu cerca de 200 milhões de reais no projeto, que receberá um total de 3 bilhões de reais em sua primeira fase, que incluem um terminal de cargas e um terminal de contêineres. A área de contêineres, aliás, entrará em operação primeiro, em 2024. Já o terminal de grãos está previsto para iniciar as atividades em 2025.